Muitas pessoas, inclusive crianças, estão viciadas em internet a ponto de a medicina agora classificar como uma doença este fato. Quero saber de você, você se considera, você reconhece o uso da internet como algo prejudicial na sua vida? Bom, o Dr. César Vasconcelos vai trazer aqui agora sintomas que podem caracterizar esse novo tipo de dependência. Acompanhe-no Claramente. Queridos amigos do Claramente, sejam muito bem-vindos. Uma equipe do Serviço do Ambulatório de Transtorno do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo oferece informações muito importantes sobre essa nova classificação de vício que é ligado à internet. Você pode visitar o site dessa equipe no link que aparece aí na sua tela, que é dependenciadeinternet.com.br. Vamos dar uma olhada em algumas informações desse site. O Serviço do Ambulatório de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo oferece tratamento psicológico e psiquiátrico para dependência de internet após uma triagem, sendo o tratamento individual ou de grupo para adolescentes entre 14 e 17 anos de idade ou maiores de 18 anos. E também oferecem ajuda aos pais e familiares de adolescentes e adultos com esse vício. Como saber se uma pessoa está dependente de internet e a ponto de necessitar tratamento? Os critérios envolvem pelo menos cinco comportamentos dos oito que eu vou citar agora para você. Primeiro, uma preocupação excessiva com a internet. Segundo, uma necessidade de aumentar o tempo conectado, online, para ter a mesma satisfação. Terceiro, exibir esforços repetidos para diminuir o tempo de uso da internet. Quarto, apresentar irritabilidade e ou depressão. Quinto, quando o uso da internet é restringido, a pessoa apresenta labilidade emocional. Ou seja, a internet serve como uma forma de regulação emocional. Sexto, permanecer mais conectado, mais online do que o programado, do que tinha pensado. Sétimo, ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo. E oitavo, mentir aos outros a respeito da quantidade de horas conectadas. No site do Ambulatório da USP, que eu citei, tem um teste online para a pessoa saber se está dependente de internet. Veja nesse link que aparece aí na sua tela, onde você pode fazer o teste. A equipe de profissionais desse ambulatório colocou umas orientações práticas sobre a dependência de internet. Então, olha só, primeiro, você fica mais tempo com a internet do que pessoas reais? Se você costuma gastar suas horas com atividades online mais do que com pessoas da sua família, amigos ou de outro tipo de relacionamento, realmente você precisa ficar atento, pois esse é um dos primeiros sintomas do problema. Segundo, você não consegue manter seu próprio controle na net? Caso você se conecte na internet apenas para dar uma olhadinha ali e acaba ficando bem mais tempo do que o planejado, cuidado, esse pode ser também um outro sinal de dependência de internet. Terceiro, você acha que sem internet não dá para ficar? Se por qualquer razão você não pode estar online durante algumas horas ou períodos e se percebe ansioso, com tédio ou irritado e quando volta a se conectar fica bem de novo, hum, esse é um péssimo sinal. Quarto, você se percebe incapaz de diminuir o tempo online, mas pelo contrário, ele só aumenta? Quarto, caso você já tenha feito tentativas frustradas para diminuir o tempo de uso e vem notando que a cada dia que passa você permanece mais tempo conectado na net para ter a mesma satisfação, muito cuidado, esse é um forte sinal de dependência. Quinto, você tem mentido ou disfarçado para os outros sobre o tempo que você fica conectado? Desde que começou a ficar mais tempo online, se você tem tentado enganar ou mentir para seus familiares ou pessoas mais próximas a respeito da relação que você estabelece com o tempo da internet, preste atenção, isso é um aviso gritante. O sexto ponto, você se sente, você sente que sem a internet a vida não teria graça? Se não consegue mais sentir o mesmo prazer que antes nas atividades offline, ou sente-se melhor na vida virtual do que em qualquer outra situação real, ou ainda se você tem notado que de um tempo para cá, desde que começou a usar com maior frequência a internet, você vem se sentindo irritado ou deprimido, cuidado. Sétimo, mesmo sem estar na frente do computador, preocupa-se com o que está acontecendo no mundo virtual? Quando você está envolvido em outras tarefas cotidianas, fazendo qualquer coisa ali no dia a dia e não pode estar online, nossa, que ansiedade, chegue em casa e corre para ligar seu computador ou dá um jeitinho mesmo estando fora de casa para ficar inteirado nos acontecimentos virtuais? Essas atitudes podem indicar uma dependência de internet. O doutor Cristiano Nabuco, psicólogo e coordenador do Ambulatório de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, entre outras formações acadêmicas, ele tem um pós-doutorado pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E ele comenta que, ao contrário dos tempos passados, as crianças hoje gastam uma quantidade de tempo expressiva em frente às telas, sejam tablets com design infantil ou telefones celulares, que são entregues nas mãos dos pequenos, sem muito controle dos pais. Tudo aquilo que tenha luminosidade, vibre, tenha vibração e que seja repleto de aplicativos de fato, se tornou uma preferência das crianças. Diz o doutor Nabuco o seguinte, que muitos desses eletrônicos e seus aplicativos, segundo insistem seus fabricantes em dizer, são destinados à educação, dizem eles, né? O doutor Nabuco explica que os defeitos são amplamente reconhecidos de que o uso das telas por crianças e adolescentes no período da noite cria efeitos bastante danosos para a saúde, ou seja, o ciclo do sono é um dos primeiros a ser afetado e que, por consequência, ocasiona faltas mais frequentes à escola. Além disso, continua esse psicólogo, dizendo que o uso de celulares por crianças está também associado a menores níveis de performance acadêmica, uma vez que as habilidades analíticas ficam seriamente prejudicadas em decorrência da intensa estimulação digital. E, finalmente, ele diz que o uso sistemático dos eletrônicos também está associado a baixos níveis de regulação emocional. O resultado mais imediato é a diminuição da substância cinzenta do cérebro. Olha que coisa! A Associação Americana de Pediatria lançou algumas diretrizes em outubro de 2016 sobre questões ligadas ao tempo em que crianças menores de dois anos devem ter contato com eletrônicos e dão recomendações aos pais para crianças de todas as idades sobre o uso desses equipamentos. As recomendações incluem o seguinte. Primeiro, evite o uso das telas digitais, inclusive o bate-papo por vídeo, para crianças menores de dezoito meses, um ano e meio. Segundo, se você optar por apresentar alguma mídia digital para crianças de dezoito a vinte e quatro meses de idade, encontre alguma programação que seja efetivamente de qualidade. Não deixe de visualizar e reproduzir esse conteúdo estando sempre junto ali da criança. Terceiro, limite o tempo do uso das telas digitais a uma hora por dia de programas de boa qualidade para crianças de dois a cinco anos de idade. Um quarto aspecto, crie um plano de mídia familiar com regras consistentes e aplique essas regras a crianças mais velhas. Quinto, a realidade é que a maioria das famílias passa por períodos de uso intenso e leve das mídias, mas que desde que existe o equilíbrio nessa exposição, as crianças deverão ficar bem. O psicólogo Cristiano Nabuco, em seu blog, ele comenta que, caso você ainda não saiba, os estados do sono são processos ativos que participam da reorganização dos circuitos cerebrais e que torna o momento do repouso noturno especialmente importante para as crianças, pois o cérebro das crianças estão em pleno desenvolvimento e reorganização. Já é de amplo conhecimento científico até que a baixa duração do sono, em adultos especificamente, está correlacionada com o aparecimento de problemas de saúde mental e cognitivos. O doutor Nabuco afirma que a quantidade recomendada de sono para crianças com idade entre 6 e 12 anos é de 9 a 12 horas por dia. Entretanto, os transtornos do sono têm se tornado comuns em crianças e adolescentes por causa de vários fatores, como, por exemplo, a crescente demanda no tempo de gasto na escola, práticas de esportes, atividades sociais e, finalmente, agora, um pouco pior, em função do aumento expressivo do tempo gasto com eletrônicos olhando as telas. Esse doutor em psicologia explica que 7 em cada 10 crianças dão uma olhadinha nos celulares antes de deitar. Segundo o levantamento, 62% dos pais e 39% das crianças disseram que mantêm o celular ao lado da cama durante a noite. As meninas, por sua vez, mostram esse hábito em maior intensidade. 33% relataram a proximidade com o eletrônico durante o sono, em comparação com 26% nos meninos. Muitas famílias também relatam ter seu sono interrompido em função das notificações contínuas que chegam no aparelho. Outra pesquisa revela que um em cada três jovens acorda no meio da noite apenas para verificar o celular, que é uma prática bastante prejudicial porque interfere na consolidação da memória daquilo que foi aprendido em sala de aula no dia anterior. E uma análise publicada na revista científica chamada Psiquiatria Molecular resolveu investigar como isso afeta as crianças. A presente investigação contou com uma amostra importante composta de 11.067 crianças entre 9 e 11 anos e o resultado mostrou que para as crianças com menos de 7 horas de sono, de fato, após um ano de avaliação, os problemas começaram a surgir, principalmente com a presença de sintomas depressivos. Bom, o doutor Nabuco adverte essas coisas e é importante, então, destacar a importância de assegurarmos um tempo de sono suficiente para os filhos para preservar as funções mentais dessas crianças. Vamos ficar por aqui. Cuide para que o seu celular não seja abusado pelas crianças e também por você, adulto. Espero você aqui no próximo, claramente, se Deus quiser. Muito bem, olha, a importância da gente aprender a dizer não para aquele excesso que vai atrapalhar a nossa saúde, a nossa vida. Bom, você sabe que se quiser rever-se claramente ou compartilhar ele com alguém que você ama, está disponível lá na nossa playlist no YouTube e o endereço é youtube.com.br vidaesaude.nt. Gente, nesse mês de outubro, a gravadora Novo Tempo preparou muita coisa especial para as crianças. Gente, todos os produtos infantis estão com até 30% de desconto. Tem o Avental Vida e Saúde, está aí no manequim de adulto, mas é a versão infantil. Tem as camisetas da Minha Vida, é uma viagem novíssimas. Tem também os quadrinhos para decoração, DVDs, livro para colorir. Gente, super legal as inovações aqui. E as nossas crianças precisam de redundância, precisam ser lembradas através dos livros, através daquilo que fazem, das atividades, das músicas, do que preparam na cozinha, de que são especiais e de que são criaturas importantíssimas de Deus. Bom, é o seguinte, se você quiser comprar, se você quiser escolher presentear, você pode fazer isso pelo telefone 0300-789-1111, 0300-789-1111. Pelo WhatsApp também dá, você pode mandar aqui uma mensagem para a gente no número 12-981-004302. E ainda pelo site, você também pode fazer suas compras, novotempo.com.br, loja. Dá para escolher, dá para pensar direitinho. Tem agendinha também, novíssima, eu amei essa agenda aqui. Uma agenda totalmente diferente, se conectando com Deus. E você tem desconto nos produtos infantis. Bora? Bora? Aproveite. Seguinte, no próximo bloco, eu vou para a cozinha. Então, se prepara aí para saber, para anotar os ingredientes da nossa salada de macarrão. Receitinha fácil, saudável, cheia de sabor e nutrição. Volto já, gente. Segura aí.